Aqui é Flora Jardinagem, porque você quer plantas ornamentais, árvores frutíferas, flores e toda a linha de acessórios. Vem para a Flora Jardinagem, porque aqui no mês de janeiro as ofertas estão incríveis. Bom dia, Jackson. Bom dia, Fábio. Tudo bom? Tudo bem. Me fale um pouquinho deste mês de ofertas aqui na Flora Jardinagem. A promoção de terra adubada continua, três sacos por 20 reais, flores de época, caixa com 15 unidades a partir de 14 reais, buxos a partir de 15 reais. E tem muito mais agora neste mês de janeiro aqui, tem ofertas incríveis em toda a linha de árvores frutíferas, plantas ornamentais e você tem uma gama de acessórios aqui muito grande. Exatamente, vasos, acessórios, plantas para interiores, plantas para presentes, muito mais. Flora Jardinagem, aqui na Ruanita Garibaldi, número? 1.297 O telefone da loja? 3 4 6 6 7 5 0 4 Vem para cá, Flora Jardinagem, porque aqui você encontra tudo para embelezar a sua casa e o seu jardim. Vem para cá! Vem para cá!